Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mundo de Sofia! E antes de começar esse vídeo, eu quero desejar a todos vocês um feliz 2019 que o ano de vocês seja maravilhoso, repleto de coisas boas e próspero para todos nós E bom pessoal, o primeiro vídeo desse ano é um vídeo muito especial porque traz uma história especial que é Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica É a primeira resenha do ano e não poderia deixar de ser porque é uma resenha muito especial e que merece ser a primeira do ano Porque gente, esse livro aqui, nossa, não teria como ser ruim por causa que tem dois personagens que foram muito marcantes na vida da gente, sabe? É um personagem que marcou gerações, são personagens que estão presentes até hoje na vida de muita gente que é a Mônica e o Menino Maluquinho São duas turmas muito queridas E bom, quem escreveu esse livro foi Manuel Filho Ele, com a ajuda do Maurício de Souza e do Ziraldo na parte da ilustração Esse livro aqui, na verdade, foi a realização de um sonho Porque o Ziraldo diz que ele e o Maurício de Souza sempre quiseram fazer uma história juntando as duas turmas Só que por falta de tempo, não conseguiram E quem proporcionou isso foi o Manuel Filho Ele que proporcionou que essa história acontecesse, sabe? Então, assim, ele é um livro que é muito especial Tanto para os ilustradores, né? Que é o Maurício de Souza e o Ziraldo Tanto para o Manuel Filho Porque ele também era muito fã da turma da Mônica e do Menino Maluquinho quando era criança E esse livro não deixa de ser especial para todos nós Porque é duas turmas queridas E que não teria como uma história ser ruim com essa turma E bom, essa história, ela traz muita fantasia Ela traz muitas lições de companheirismo Ela traz muita coisa boa para você, sabe? Você lembra da sua infância com essas histórias E eu também, sabe? Eu sempre fiquei imaginando como seria se juntasse, sei lá Mônica e Menino Maluquinho Ou Mônica e Outra Turma Eu sempre fiquei imaginando como seria essa mistura de turmas E esse livro mostra para você que não teria como ser ruim Porque é uma turma muito querida por todos nós E bom, além desse livro trazer muitas lições de companheirismo, amizade Ele também mostra como podemos usar nossas habilidades para ajudar Porque em um certo momento do livro Cada personagem tem que usar sua habilidade para ajudar os outros Então assim, é muito legal esse livro Ele mostra que a amizade sempre vai ser mais forte do que qualquer obstáculo E ele é um livro que é muito ilustrado Nossa, é lindo, gente Olha essas ilustrações Ele é muito ilustrado, então é muito fácil de você se ler Tanto pela linguagem que é fácil Tanto por ele ser um livro bastante ilustrado E as páginas acabam rápido, sabe? Porque é todo ilustrado E esse livro aqui, ele não tem idade, gente Se você tem, sei lá, 40 anos Você vai gostar de ler esse livro Se você tem 10 anos Se você tem um filho, né? Você pode ler para ele Porque esse livro ensina muitas coisas Ele ensina muitas lições para as crianças pequenas Tanto para os adultos Porque tem muito adulto Que, gente, assim, lendo esse livro Ele com certeza vai se emocionar Ele vai aprender alguma coisa com esse livro Porque esse livro, ele não tem idade Ele ensina para você muitas lições boas Então, a lição de vida não tem idade, né, gente? E ainda um livro maravilhoso assim Quem não vai querer ler um livro desse? E, assim, é um livro que, sem palavras Eu realmente amei ler esse livro Foi uma leitura muito fácil Eu li ela no último dia do ano Realmente, gente, no último dia E valeu muito a pena Porque eu comprei esse livro na Bienal, né? Que eu fui na Bienal do livro ano passado E eu acabei não lendo Por conta que eu comprei outros livros Eu sou uma pessoa meio indecisa, né? Para decidir o que eu quero ler primeiro Quando eu compro muito livro Então, eu fui lendo um pouquinho de cada Só que aí eu deixei essa história de lado Porque eu tinha me entretido mais com outro livro E fui lendo E aí, no último dia do ano Eu decidi ler esse livro Porque, gente, eu não me arrependo nem um pouco De ler esse livro Eu realmente amei E se você, né, tem a oportunidade Compre esse livro Porque realmente você vai gostar muito E é um livro muito, muito especial Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, deixe seu like E se ainda não for inscrito no canal Se inscreva Muito obrigada por assistir Beijo de morango E até o próximo vídeo Tchau